E aí pessoal, tudo bem? Começo de ano, período de campeonato estadual, Copa do Nordeste no máximo e alguns jogos de pré-libertadores que já aconteceram, em geral contra adversários bem mais fracos. Então muitas vezes quando se vai avaliar um time fica aquela coisa, ah, mas será que a gente tem um parâmetro para comparar? Será que a gente já dá para considerar o que aconteceu até agora como algo que reflete o potencial dos times para a temporada? E de fato é uma discussão muito válida, mas não significa que a gente tenha que jogar tudo fora. A gente tem que pensar caso a caso em relação a quais são as pretensões de cada clube na temporada, então a gente tira o parâmetro que ele tem que ter e quais foram os níveis de enfrentamento que esses times tiveram e os resultados que eles apresentaram. E nesse contexto poucos times têm jogado um futebol mais convincente dentro do seu universo que o esporte. E ninguém tem falado nisso, porque o pessoal muitas vezes ignora o que acontece por lá. Mas o esporte tem jogado uma temporada muito forte, tem feito uma temporada muito boa, numa sequência agora já de seis vitórias seguidas, incluindo vitórias de 2x0 sobre o Náutico, 2x0 sobre o Santa Cruz e 6x0 sobre o Bahia. Então pegou dois clássicos estaduais e um clássico regional e teve resultados convincentes em todos. Não só o resultado, um futebol convincente. O placar em muitos desses casos refletiu o que foi a partida. Nessa sequência do esporte, o time só tomou gol em um jogo que foi contra o Sergipe. Ok, mas o esporte ficou com um jogador a menos durante boa parte do jogo, nessa partida. E além disso, o Sergipe mostrou não ser um time totalmente desprezível, não. O Sergipe veio fazendo uma boa Copa do Nordeste e quase eliminou o Botafogo da Copa do Brasil. Inclusive, segundo o próprio técnico do Botafogo, o Sergipe merecia ter eliminado o Botafogo da Copa do Brasil pelo futebol jogado naquela partida. Então o Sergipe também é um time que vale ficar atento, não é um confronto só porque é um time de Série D que a gente pode ignorar. Do mesmo jeito que Santa Cruz também é e a gente não pode ignorar uma vitória sobre o Santa Cruz. Então o esporte veio numa sequência muito boa. Lidera o grupo da Copa do Nordeste à frente do Fortaleza com cinco vitórias e uma derrota só. Essa derrota foi justamente o último jogo antes da sequência de vitórias que o esporte vem. Foi um jogo contra o Ceará. E, bom, o Ceará é um time também muito forte, é um time que também vem fazendo uma temporada muito boa, muito convincente, já ganhou do Fortaleza em clássico nessa temporada. Então dá pra relevar uma derrota pro Ceará. Dá pra relevar uma derrota pro Ceará. Então o esporte vem jogando muito bem, inclusive ganhando com algumas sobras de adversários que estão no nível do que o esporte precisa ter dentro da sua principal competição no ano, que é a Série B. Então dá pra dizer que o esporte vem fazendo uma temporada muito boa sim. E o que vem acontecendo? O que mais impressiona no esporte é o volume ofensivo que esse time apresenta. E daí tem uma questão que o Anderson Moreira, que foi contratado pra essa temporada, soube aproveitar bem as características dos jogadores. O centroavante costuma ser o Wagner Love, que é um centroavante, faz gols, mas sempre foi um jogador que se movimenta muito. Ele era um jogador da época que o time jogava com dupla de ataque. Então ele não era só a referência pra um outro que ficava circulando. Não, muitas vezes ele que circulava pra um atacante de referência. E ele sempre foi um jogador que voltava muito pra arrancar. Então ele é um jogador que se movimenta não só pelos lados, mas volta muito. Então ele abre espaço pra companheiros entrarem. Então ele é um jogador que é difícil da marcação adversária seguir. Tudo bem. Pensando em temporada, é veterano. É um jogador que talvez tenha problemas físicos lá na frente, numa temporada mais pesada. Tem que ficar atento a isso. De qualquer maneira, é um jogador que cria muita movimentação. Daí a gente vem pros demais jogadores. Tem a grande revelação do esporte, desde o ano passado, que é o Luciano Juba. Um jogador que é lateral de origem e eu até, se não me for a memória, eu elogiei o Juba quando eu fiz um vídeo aqui sobre o trabalho do Gustavo Florentino no esporte. O Luciano Juba era lateral de origem, mas agora virou um meia, porque ele tem uma chegada muito boa na frente. Ele já chegou a jogar de meia centralizado e de meia esquerda. Do meia aberto pela esquerda. É um jogador que chega bem na frente, tem dado muita assistência e feito muito gol. Então, um jogador que tem aparecido muito como uma surpresa, não à toa, já tem aparecido na lista de desejos de clubes mais abastados da Série A. Porque, de fato, é um jogador que apareceu bem e um jogador que demorou um pouco pra explodir. Ele surge no esporte, é emprestado por confiança, volta, tem que ganhar a posição. No começo, também, muita gente criticando. O esporte, como um todo, não tava bem no momento em que ele volta, começa a querer aparecer. Então, isso acaba atrapalhando a explosão dele. Mas, agora, o Luciano Juba vem muito bem. Tem o La Bandeira, também outro jogador que movimenta bastante. O jogador pode jogar centralizado no ataque, pode jogar pela direita. E o Jorginho, que foi uma grande sacada de mercado do esporte. Porque o Jorginho, ele fez um bom campeonato, uma boa temporada, na verdade. Porque ele fez uma boa campanha no brasileiro e na sul-americana. Pelo Atlético Goianiense. Então, é um jogador já veterano, um jogador que não é novo. Bom, que é um desses operários do futebol brasileiro, fica rodando vários clubes. Mas apareceu bem na temporada passada no Atlético Goianiense. Um jogador que tem uma chegada boa na frente também. Movimenta bastante, tem uma chegada boa no ataque. E como o Atlético Goianiense foi rebaixado, então, era um jogador que ficou mais vulnerável ali no mercado. Porque o Atlético Goianiense é um time que está na Série B como esporte, mas é um time de orçamento mais baixo. E é um time que não faz loucuras financeiras. Não fica se matando economicamente para segurar o jogador. Se vier uma proposta, se aparecer uma abertura, o jogador sai do Atlético. Então, o esporte foi buscar o Jorginho. Então, também foi uma boa sacada. Com esses quatro jogadores, o esporte está aqui muito móvel. E que o Anderson conseguiu sacar como os esses jogadores. E esses jogadores conseguiram sacar também a ideia do Anderson. Tanto que o próprio Anderson, depois do último jogo contra o Santa Cruz, elogiou o elenco por ter entendido rapidamente, ter pegado rapidamente as ideias dele e o esporte se encaixou rápido. Então, é um time que tem um volume de jogo muito grande. É um time que ataca muito. É um time que, às vezes, perde muito gol. Também isso é verdade. Ataca muito e, às vezes, não faz tanto gol quanto poderia. Mas é um time que tem um volume ofensivo muito grande. Então, é um time que fica sempre em cima, instalado no campo adversário e bombardeia o adversário. É um time que é sufocante de jogar contra. Se você não conseguir escapar, você fica sufocado ali por esse volume do esporte. Ah, ao longo da temporada tem que ver o quanto manter a hit. É verdade. É verdade. Isso tudo é verdade. Mas é uma virtude desse esporte que tem feito diferença nesse começo de temporada, inclusive contra adversários respeitáveis como os que o esporte já teve. A defesa tem um pouquinho de problema. Ela vem numa sequência muito boa. Então, a defesa parece estar se encontrando. No começo da temporada, nem tanto. E existe uma insegurança da torcida em relação ao Renan, o goleiro. Mas o esporte já contratou o Jordan, então vai vir com um goleiro novo também. Então, se ele entrar bem, pegar a confiança do resto do grupo, da defesa, o esporte também pode melhorar defensivamente, ainda que venha numa boa sequência. Como eu falei, desses seis jogos, só sofreu gol contra o Sergipe nessa sequência de seis vitórias. Então, é um time que vem aparecendo muito bem, muito forte e com resultados convincentes, sim. Não parece aquele esporte de uns tempos atrás que estava indo muito no embalo. O Gustavo Florentin pega um esporte quase rebaixado para a Série B, isso ainda em 2021. Ele até, acho que ele fez algumas coisas boas nesse esporte, inclusive lançar alguns jogadores. Inclusive, ele começa a dar mais oportunidade para o Luciano Juba, por exemplo. Lança alguns jogadores, dá uma renovada no elenco, até faz um bom final de campeonato. O time ia ser rebaixado mesmo, acabou caindo. Mas não aguentou o começo de temporada, né? O começo de temporada de clube nordestino é sempre muito pesado por causa de Copa do Nordeste mais estadual, mais Copa do Brasil. Então, ele acabou não resistindo, caiu. E depois o esporte vira uma bagunça, né? O esporte começa a contratar técnico, dá o pouso, lisca que fica dois jogos e sai. Então, o esporte entra numa bagunça e não consegue ter uma estabilidade. E na Série B do ano passado, até faz um bom início de temporada, entra lá num bloco ali junto com Bahia, Cruzeiro, Vasco e Grêmio, né? Das cinco camisas mais pesadas da Série B, brigando pelas quatro vagas do acesso. E o Novo Horizonte até se meteu um pouquinho em algumas rodadas ali. Mas depois o esporte não teve fôlego, porque essa troca-troca, essa confusão, o time não tinha consistência mesmo. Era um time que ia muito no embalo. Tava no embalo, deu uma ajeitada na defesa em determinado momento, então a coisa foi, mas não era um time que realmente soava tão sustentável em longo prazo. Não aguentou, acabou perdendo terreno nessa briga da Série B. Nas rodadas finais, ameaça voltar pra briga, mas no final das contas, não consegue o acesso. E o esporte desse ano tá dando sinais bem diferentes. O time parece mais arrumado, até em relação à formação do elenco, em relação aos jogadores que tem, ao repertório que esse time pode produzir, e que já vem conseguindo produzir neste momento. É um time que vem muito forte pra Série B, sim. Tem que ficar atento. Segue reforçando aquela ideia, né? Que esporte e Ceará estão acima dos demais. A gente vê a Série B, não tem Vasco, Cruzeiro, Grêmio, como tinha no ano passado, e até no caso de Cruzeiro e Vasco, até no ano anterior. Mas esporte e Ceará estão acima dos demais neste momento. Não dá pra dizer que é todo mundo uma massa de 20 times iguais, não. Ceará e esporte se destacam, e o esporte, por causa desse volume ofensivo muito interessante, muito interessante o trabalho do Anderson, pegando forma muito rápido. Mas é isso, então. Se gostou do vídeo, dá joinha. Não gostou do vídeo, dá joinha pra baixo. Se inscreve no canal da SPI Brasil, clica no sininho pra receber notificação, e salva a playlist que tá com o livro Eu Falo de Futebol Nacional terças e sextas-feiras, tá bom? Tchau, tchau.